Em muitos países da Europa, a janela de transferências está fechada desde o começo de setembro, e como é de costume, muitos jogadores trocaram de clube, seja por empréstimo, trocas, compras astronômicas, valores irrisórios ou também com nenhum custo envolvido. Nesse vídeo, listamos as principais transferências de jogadores brasileiros que trocaram de clube dentro da Europa nesse mercado de verão. João Pedro é cria do Fluminense, e após quatro temporadas defendendo a camisa do Watford, ele deixou o clube e foi vendido ao Brighton, que desembolsou cerca de 35 milhões de euros pela sua contratação. Nascido no Rio de Janeiro, Matheus Nunes, que na última temporada defendeu Wolverhampton, não chegou a atuar profissionalmente no Brasil, já que ainda jovem foi tentar a sorte no futebol português. Com destaque no Wolves, o Manchester City topou pagar 62 milhões de euros pelo seu passe. Vinícius Souza, o vinição, foi revelado pelo Flamengo, e após rodar por alguns clubes na Europa, em especial o espanhol de Barcelona na última temporada, foi negociado com o Sheffield United da Inglaterra pela quantia de 12 milhões e meio de euros. Nascido em Itajai, Santa Catarina, Gustavo Hammer não atuou profissionalmente no Brasil, com ele iniciando a carreira no futebol holandês. Após três temporadas e meia no Conventry City da segunda divisão inglesa, ele foi comprado pelo Sheffield United por cerca de 17 milhões de euros. Wesley Moraes é mais um brasileiro que não estreou profissionalmente no Brasil, e seu destaque na Europa aconteceu no futebol da Bélgica. Após rodar pelo Aston Villa, ele retornou ao Brasil, onde teve passagem discreta pelo Inter. Temporada passada, atuou pelo Levante da Espanha, e recentemente firmou compromisso com o Stock City da segunda divisão inglesa. Igor Júlio é outro exemplo de brasileiro desconhecido por muitos, pelo fato de não ter jogado profissionalmente em nosso país, com ele acumulando passagem pelo futebol da Áustria e da Itália. Foram quatro temporadas na Fiorentina, até ser comprado pelo Brighton por cerca de 17 milhões de euros. Marquinhos foi revelado pelo São Paulo, mas ficando apenas dois anos no clube, foi vendido ao Arsenal. Na temporada passada, jogou emprestado ao Norris Seed, e na atual que recém começou, vai jogar mais uma vez emprestado, dessa vez para o Nantes da França. Cria do Atlético Paranaense, Renan Lodge foi vendido ao Atlético de Madrid, e na última temporada, ele jogou emprestado ao Nottingham Forest. Nessa janela de verão, ele foi negociado com o Lípico de Marseille por 13 milhões de euros. Douglas Augusto foi revelado pelo Fluminense, e no Brasil, ele ainda jogou por Bahia e Corinthians. Após quatro anos defendendo o PAOC da Grécia, o meio campo se transferiu para o Nantes. Gustavo Scarpa foi o craque do Brasileirão de 2022, mas na Europa, a passagem do meio campo pelo Nottingham Forest não foi boa. Deixou o clube inglês rumo ao Olympiacos, onde vai procurar se firmar. O meio campo, Marco Antônio, jogou as duas últimas temporadas a serviço da Lásio, e na temporada que recém começou, ele foi anunciado como reforço do PAOC. William Arão, em sua primeira experiência na Europa, teve uma passagem até regular pelo Fenerbahçe, mas nessa janela de transferências, ele deixou o clube e firmou compromisso com o Panathinaikos da Grécia. João Victor é cria do Corinthians, e após boas atuações, foi vendido ao Benfica. Cedido por empréstimo temporada passada ao Nantes, ele retorna ao Benfica em busca de mais oportunidades. Victor Carvalho foi revelado pelo Coritiba, e nas últimas quatro temporadas, ele defendeu Gil Vicente. Na janela de transferências, ele foi negociado com o Sporting Braga, considerado a quarta força de Portugal. Arthur Cabral é cria do Ceará, e após passagem sem muito proveito no Palmeiras, ele foi atuar na Europa, onde já rodou por Básio da Suíça e Fiorentina da Itália. Na janela de verão, o Benfica desembolsou 20 milhões de euros pela contratação do artilheiro. TT é revelação do Grêmio, e ainda muito jovem, foi vendido ao Shakhtar da Ucrânia. Nas últimas temporadas, rodou pelo Lyon e pelo Leicester, até acertar nessa janela com o Galatasaray. Fred jogou as últimas cinco temporadas a serviço do Manchester United, e após muitas especulações, ele deixou o clube e foi vendido ao Fenerbahçe pela quantia de 15 milhões de euros. Revelação do Bahia, Rodrigo Beccão, nas últimas quatro temporadas, defendeu a Udinese da Itália, e nessa janela de transferências, foi vendido ao Fenerbahçe pela quantia de 8 milhões de euros. Revelação do Goiás, Carlos Eduardo custou uma bela grana aos cofres do Palmeiras, mas se nunca se firmar, acumulou empréstimos. Na última temporada, ele defendeu o Estoril de Portugal, e na atual que recém começou, vai jogar pelo Alain Aspor da Turquia. Júnior Messias, nas últimas temporadas, defendeu a camisa do Milan, e nessa janela de transferências, ele deixou o rosoneiro e firmou compromisso com o Gênua. O volante Arthur, desde que chegou à Europa, já passou por Barcelona, Juventus, e teve uma passagem extremamente discreta pelo Liverpool na última temporada. Agora, ele vai buscar um novo recomeço a serviço da Fiorentina. O lateral esquerdo, Carlos Augusto, foi revelado pelo Corinthians, e nas últimas três temporadas, ele defendeu a camisa do Monza. Nessa janela de verão, ele trocou de clube e vai atuar na gigante Internacional. Criada à base do Santos, Caio Jorge chegou a Juventus há duas temporadas, mas até agora, sem se firmar em solo europeu, vai em busca de mais minutagem a serviço do Frosinone, que recém subiu para a Série A. Renier foi revelado pelo Flamengo, e comprado a peso de ouro pelo Real Madrid, ainda não demonstrou o seu valor e vem acumulando empréstimos, tendo passado nas últimas temporadas pelo Borussia Dortmund, Girona, e agora vai tentar um novo recomeço no Frosinone. Velho conhecido das torcidas de Santos e Flamengo, o zagueiro Gustavo Henrique na última temporada defendeu Fenerbahçe, mas liberado, ele aceitou o propósito do Valladolid e vai reforçar o clube que buscará o retorno à elite espanhola. O lateral esquerdo, Ramon, cria do Flamengo, na última temporada defendeu o Olympiacos, e nessa janela de transferência, ele firmou compromisso com o Espanhol, que também está presente na segunda divisão da Espanha. Savinho é cria do Atlético Mineiro, e negociado com o Grupo City, na última temporada ele atuou emprestado ao PSV da Holanda. Nessa janela de verão, se transferiu para o Girona, que faz parte do Grupo City. Revelação do São Bernardo, Samuel Lino obteve destaque na Europa com a camisa do Gil Vicente de Portugal, onde posteriormente foi comprado pelo Atlético de Madrid e cedido por empréstimo ao Valencia, tendo atuado temporada passada. Agora, enfim, ele vai em busca de oportunidades no time de Diego Simeone. Danilo Pereira fez boa parte de sua carreira no futebol holandês, onde já passou por Ajax e na última temporada foi campeão nacional pelo Feyenoord. Nessa janela de verão, ele foi negociado com o Rangers da Escócia, pelo valor de 6 milhões e meio de euros. O zagueiro Wellington, revelado pelo Flamengo, há muitos anos vem atuando no futebol da Turquia, tendo jogado as últimas três temporadas a serviço do Besiktas. Nessa janela, ele deixou o clube e acertou com o Pendixpor, que joga a primeira divisão. O lateral Claudio Vink, revelação do Internacional, nas últimas três temporadas defendeu o Marítimo de Portugal e, na atual janela, ele firmou compromisso com o Casimpaça da primeira divisão da Turquia. Bom, galera, e essas foram as principais movimentações do mercado entre clubes europeus envolvendo jogadores brasileiros. Curtiu? Então deixa também a tua opinião nos comentários. Tchau.